Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha, tava fazendo uma live, meu celular descarregou e não deu pra finalizar, tá? Agora eu vou pegar e eu peço mil desculpas pra cada um de vocês, porque já é a segunda vez que acontece isso, eu tô com um problema muito sério no meu celular, então gente, peço desculpa mais uma vez, tá? Então eu tava decorando o bolo e agora vamos finalizar o bolo mostrando pra vocês, tá bom gente? Gente, me perdoa, tá? Então vamos dar continuidade aqui na decoração do bolo, tá bom pessoal? Não tá o bico não, viu? Ó gente, o bolo ficou assim, tá? As pessoas que estavam acompanhando a live, viu como é que já estava, eu não fiz nada pra mostrar pra vocês, tá? Como vai ficar esse bolo. Agora vamos colocar o tope, tá bom pessoal? Gente, é muito chato isso, entendeu? Como eu falei no início do vídeo, mil desculpas as pessoas que estavam na live, é que o meu celular, ele não carrega quando tá no tripé, né? Tem que ter uma posição correta pra ele carregar e eu acabei esquecendo desse detalhe. E tava no carregador o celular, mas só que não estava carregando. Aí quando eu vi, já tava encerrando a live. E então eu vim aqui, né, pedir justificar o que foi que aconteceu, tá bom gente? E terminar aqui a nossa decoração, tá? Espero muito que vocês me compreendam e que vocês gostem do resultado desse bolo, tá bom gente? Então acompanha aí e espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto